Agora eu errei Passar Meu deus Puta que pariu Certo O que é isso? 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 Bora, gente Caralho, é um mortal com a PC, cara Mano, você ia... Vai Partilhe Sai Vou dar uma sedança e cair Duas A D-50 São mais 100 Toma Objetivo Charm está neutralizado Por fim Confirma Paramétri Fara Somos Fara Olhe Comickers clubs Marca O objetivo do Charlie está sob o nosso controle. O objetivo do Charlie está abençado.